Oi pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Márcia Moreira e nesse canal eu dou dicas de maquiagem de beleza, faço resenhas de produto e faço tutoriais de maquiagem também. No último vídeo eu falei de algumas dicas de truques de maquiagem e de beleza que algumas blogueiras dão e algumas youtubers dão que não funcionam. Hoje eu tô aqui pra falar de algumas dicas de beleza, alguns truques caseiros que realmente funcionam. Eu já testei, ou alguém que eu conheço já testou várias pessoas e são truques conhecidos. Então a gente vai falar sobre esses truques. Antes de começar, já clica no botãozinho vermelho, já se inscreve no canal e já deixa o seu like. Então já vamos pra primeira dica. Se você tem a primeira dica, é pra quem tem pele mista, oleosa ou com acne. Se você tem um desses tipos de pele, você pode fazer um truque bem legal que faça sua maquiagem durar bem mais tempo, que é você vai pegar uma forminha de gelo dentro de uma bacinha e colocar água. Então essa água vai ficar bem gelada. Você vai lavar, primeiro você vai lavar seu rosto com o seu sabonete pro seu tipo de pele, ou um sabonete à base de enxofre, ou um outro sabonete à base de ácido salicílico. E depois de lavar e enxaguar, você vem só e enxaga o seu rosto, ou realmente coloca um pouco, faz uma compressa de água realmente gelada. Isso ajuda a desinchar o seu rosto, ajuda a melhorar a circulação e também vai dar uma fechada nos poros. Depois disso, você pode hidratar o seu rosto e começar a sua maquiagem, ou passar o seu protetor solar, porque a sua maquiagem vai durar mais tempo. Não esquece de hidratar, porque a hidratação ela também controla essa oleosidade toda e faz a sua maquiagem ter um efeito mais natural e durar mais tempo. Uma outra dica pra quem tem pele oleosa com acne é fazer uma compressa de chá verde. O chá verde é anti-inflamatório e antioxidante, ou seja, ele é uma antidade também. E ele ajuda a reparar, ajuda em algumas inflamaçõezinhas no rosto. Ou seja, você vai pegar, a receita é simples, você pega dois saquinhos aqueles de chá verde, vai pegar um pouco de água, vai ferver aquela água, colocar os dois saquinhos, você usa um chá bem concentrado. Depois desse chá frio, você coloca esse chá na geladeira por um tempo, quando ele estiver bem, bem, bem geladinho. Pode deixar de um dia pro outro, quando ele estiver bem geladinho mesmo, você vai pegar aqueles disquinhos de algodão, ou então gase, ou então aquelas fraldinhas de bebê de pano e vai molhando o chá. Colocar em compressa no seu rosto, você pode ficar ali uns 5, 10 minutos relaxando, compressa geladinha, vai ajudar a dar uma melhorada no aspecto da sua pele. Então o chá verde é excelente pra quem tem pele mista oleosa. Pra quem tem pele que tá irritada, vermelhinha, cheia de, tá seca, sem aquele vício, sem aquele brilho natural, você pode fazer a mesma receita, com chá gelado, mas com camomila, pra ajudar a acalmar a sua pele. No caso das espinhas também, ajuda a dar uma acalmada. E é só fazer também com dois saquinhos, coloca a água pra ferver, depois deixa mais ou menos uns 15 minutos ali e aplica gelado. Sempre gelado que vai dar uma melhorada na circulação e ajuda o produto a agir também. Lembrando que essas receitas caseiras, não faça isso no sol, porque tem gente que eu vejo falando assim, ah, mas eu fiz a tal receita, eu tava lá tomando sol e aí me queimou. Receitas caseiras, como receitas convencionais, elas não são feitas pra você ficar exposta ao sol. Então faça isso quando você estiver na sua casa, tranquila, lá no seu quarto, dentro lá que você tem de relaxar, aproveita pra você relaxar, então faça isso longe do sol. Uma outra dica é usar azeite de oliva ou óleo de coco como demaquilante. E você vai colocar um pouquinho só, uma colher, uma colher de café talvez, uma bem pequenininha, não mais que isso, tá, pra não ficar com excesso de óleo no rosto. Você vai aplicar no rosto inteiro, vai massagear, porque aquele óleo vai entrar nos seus poros, vai fazer a maquiagem sair. É um bom demaquilante labial também e um bom demaquilante dos olhos, cuidado pra não deixar o óleo cair nos seus olhos. É perigoso, mas também não aconselhar, fica deixando o óleo cair nos seus olhos. Você pode passar com um algodão, um disco de algodão, só pra demaquilar, tirar a maquiagem dos cílios. Depois disso, você vai enxaguar e lavar a sua pele com sabonete, ou com o seu tipo de sabonete que o seu neumaturgista aceitou, ou então com sabonete líquido, por exemplo, um sabonete de bebê, que é menos agressivo pra pele do rosto. Então, dá um bom resultado. Falando de cabelos agora, uma hidratação capilar com a babosa. Gente, eu sempre faço, eu tenho que a Asa mora em apartamento, mas eu tenho um vaso com uma babosa lá dentro, e de vez em quando eu vou lá e tiro uma folha ou duas pra hidratar meus cabelos e meu couro cabeludo. Então, você vai fazer, você vai usar, depende, se você tiver uma, depende, tem babosas que são muito grandes e tem outras que são menorzinhas. Então, se for da grande, você vai usar só uma folha, ou metade da folha. E se for da pequenininha, você pode usar duas. Você vai abrir ela no meio e até encontrar o gel, e aí, passando o gel no seu cabelo, e você pode até massagear no couro cabeludo, não tem problema, porque a babosa também é cicatrizante. Por que que não tem problema também? Porque a babosa é um componente de vários, um dos componentes de vários cremes pra cabelo, cremes pro rosto, creme pro corpo. Então, é um produto que não tem perigo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com as suas mãos, lave as suas mãos, depois já aplica o produto, porque a babosa é muito amarga, você pode colocar na boca, sua mão na boca, e blá, é bem ruim. E se não, colocar a sua mão nos olhos pode causar uma ardência, ou alguma reação nos olhos. Mas a babosa, tomando esses cuidados, é um excelente hidratante capilar. E assim, super simples, você não quebra a cabeça, não tem meleca, não tem nada. Ah, não tem sujeira, não tem nada. Outra coisa, a última coisa, a última dica realmente é pros lábios. Quem quer ter aqueles lábios de seda e não tem aquele esfoliante em casa, vai pegar uma colherinha de café e uma colher de sopa de mel. Você vai misturar os dois, vai pegar aquela misturinha e esfoliar os seus lábios. Mas tomando cuidado pra não pesar muito na mão, porque os lábios são realmente muito sensíveis. Principalmente se os seus lábios estiverem muito ressecados e trincados, se você pesar muito na mão, você arrisca fazer os seus lábios ali, dar uma trincada. Então é melhor ir com bastante, bastante leveza, e você vai ver que o resultado é maravilhoso. E sem problema, se o produto tá aí dentro da sua boca, é só mel e açúcar, e diante de mel com açúcar pros lábios é um excelente esfoliante hidratante ao mesmo tempo. Depois você pode colocar até um pouquinho de azeite de oliva ou então um pouco de óleo de coco pra hidratar um pouco mais. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente chega ao fim com as nossas dicas de beleza naturais, caseiras. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você gostou, compartilha com as amigas. Se você tem alguma dica de beleza ou de maquiagem que seja caseira e que faça sentido pra todo mundo, não se esqueça de deixar aqui nos comentários pra mim, pra eu conhecer e talvez pra eu testar essas dicas. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!